Música Aqui Rede Criativa de Comunicação, São Miguel das Matas, no nosso estúdio o presidente da Câmara, Charles Bonfim, que saiu de uma reunião junto à PLB Sindicato, tramitando na Câmara neste momento dois projetos. O projeto Plano de Cargos e Salários e também o Estatuto do Servidor Público. Como está, em que andamento e que em pé se encontram esses dois projetos, Charles? Prazer imenso tê-lo conosco mais uma vez. Prazer é nosso de mais uma vez estar falando da Criativa e dizer, Magno, que está sob análise, né? Conforme a gente estava ali conversando com alguns professores, ele está sendo analisado. É uma necessidade. A Câmara, se ela não estivesse analisando da forma como ela está analisando, buscando informações jurídicas, buscando informações contadas, ela estaria sendo, assim, responsável. Então, a gente está querendo fazer uma coisa, assim, pautada, pra que não venha viabilizar outras áreas, né? E, de quanto aí, dentro de breve, eu creio que a gente vai, assim, dar esse presente aos professores. A gente só quer que as coisas estejam bem organizadas, bem feitas e aí sim a gente vai colocar na... Pra votação e a gente tem convicção de que não há bloqueio por parte da Câmara. Já aconteceu, com parecer, alguma reunião das comissões e, mais especificamente, da Comissão de Educação? Não, não. Se eu disser que aconteceu, não. Por que não? Porque o projeto, ele está, vamos dizer assim, ele está lá tramitando. Mas a gente precisa, pra que as comissões se reúnam, de pareceres que venham, assim, trazer luz sobre os referidos projetos. Pra que os vereadores, aí, então, possam analisar o projeto com esses pareceres na mão e, aí sim, tirar suas conclusões. Em termos tão técnicos, mas com termos mais palpáveis, mais compreensíveis, para uma categoria que, embora estejam na condição de vereadores, não são técnicos e não compreendem alguns termos mais específicos. Não é obrigação nossa, como vereador, ter conhecimento de direito, de contabilidade, mas, e nós nenhum, né, nem eu, nem nenhum dos vereadores, tem essa formação contábil técnica, jurídica. E a gente precisa de ter essas informações pra, daí, então, tirar as nossas conclusões acerca do projeto. Acredito que ele seja viável e, aí, então, colocar pra votação e atender o anseio da classe. Falar de prazo, dá pra falar alguma coisa nesse momento de prazo, pra que esse projeto possa, naturalmente, já entrar na pauta, na ordem do dia? Olha só, na conversa ali com o pessoal da APLB, o pessoal falou, será que até o fim do mês estará aprovado esse projeto? Se depender da nossa vontade, a gente acredita que isso se dará nos próximos dias. A gente só está dependendo de um novo parecer contábil para que as comissões, aí, então, se reúnam, porque agora existe um interesse, pelo menos um vereador lá se sentiu, se mostrou interessado, melhor dizendo, se mostrou interessado em discutir. Então, haverá essa discussão no nome das comissões, se os vereadores assim desejaram, como aquele que disse que deseja, para que a gente possa, logo, logo, acredito que isso não demora muito, não, a gente pôr em votação o projeto. Por que que há um interesse tão grande participar da comissão de justiça na Câmara, de Constituição e Justiça? Olha só, essa pergunta, assim, eu não tenho nem como responder, até porque eu não componho nenhuma das comissões, né? Se disser, ela deveria, no caso, não lhe fazer nenhuma objeção ao que você falou, mas o vereador é que deve se expressar, sendo que em dois últimos, nos dois últimos anos, ao invés de termos essas discussões, que sempre foi empreitada a nossa, sempre houve essa conversa com eles para que nós podêssemos, assim, nos reunir, eles, no caso, membros das comissões, se reunirem para analisar os projetos, no entanto, foi travada, durante dois anos, uma briga jurídica para dissolver as comissões. No entanto, agora, a coisa inverteu, ao invés de querer dissolver, eles querem discutir. E eu acredito que isso é muito legítimo, isso deveria estar acontecendo há mais tempo. Existe alguma comissão mais importante que a outra? Eu não acredito que exista uma comissão mais importante que a outra, mas o regimento faz uma ressalva quanto à de Justiça e Redação. Tanto é que um vereador não pode fazer parte de mais de duas comissões, só que se ele tiver, só que a Justiça e Redação está a parte desse processo, entendeu? Então, ele pode fazer da Justiça e Redação mais duas comissões, ela está isenta desse processo. Então, ela acaba sendo, ela acaba tendo essa conotação de mais importante por conta dessa situação. E uma das coisas que faz o profissional, um bom profissional, é a motivação. E a motivação se dá com um projeto desse tipo, né? Que dá condições ao professor, que lhe incentiva, através de uma remuneração melhor, para exercer sua função. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho